A atenção toda voltada para o telão. Nas imagens, o protagonismo era todo dos pequenos. O homem bate na mulher. E a violência psicológica. Violência psicológica é quando o homem fala mal da mulher para a própria mulher. Foi assim que os estudantes do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Hildegar Burjã encerraram as atividades do Florescer, projeto de extensão desenvolvido pela Unicentro. Nas produções audiovisuais, os pequenos mostram o que aprenderam durante as oficinas realizadas na escola. A gente acredita que na medida em que elas aprendem, elas também podem ensinar. E a gente faz isso através dos vídeos. Então elas primeiro têm acesso ao conteúdo sobre a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, o machismo. E aí depois elas vão mostrar na perspectiva delas, da forma como elas entenderam esse conteúdo para levar essas informações a mais pessoas da forma, então, como elas entenderam. Para chegar ao resultado visto no cinema, os estudantes têm antes quatro encontros com a equipe do projeto. No primeiro, o tema trabalhado é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, aprendem sobre equidade. No terceiro encontro, a conversa é sobre a Lei Maria da Penha. A gente conversa um pouco sobre a Lei Maria da Penha. E é nessa oficina que a gente fala um pouco sobre a história da Maria da Penha, que é o que, na minha opinião, encanta mais as crianças. É onde desperta para elas o que o Florescer está fazendo ali. E a partir daí, elas aprendem sobre os cinco tipos de violência, elas decoram sobre esses tipos e elas fazem isso com muita força na oficina. A quarta oficina é a melhor, porque aí a gente faz as crianças como agentes de produção. Então, a gente deixa eles livres para escolher o que eles querem fazer. As crianças, ao longo das quatro semanas, elas vão criando uma intimidade, uma cumplicidade com a gente e vão contando muitas vezes histórias, histórias das vidas delas e vão, ao mesmo tempo, internalizando essas informações, percebendo que essas informações não são conteúdos dispersos. Na verdade, fazem parte do dia a dia dela, de cada um. Mostrando o que aprenderam, as crianças comprovam a importância do projeto para a promoção da equidade de gênero e também para o combate à violência contra a mulher. Muda a cultura, muda nosso jeito de pensar e traz muito mais esperança, que realmente a gente está construindo uma cidade, uma Guaracuava toda, que compreende a equidade de gênero como um pilar de sustentação da sociedade. Então, esse trabalho desenvolvido com as crianças é importantíssimo, porque elas levarem para casa o que é a violência, os tipos de violência, contarem para as mães, é uma forma de acender um alerta também. Eu acho que esse projeto Atingindo as Crianças, elas vão ver na casa, como que reflete lá na casa, pai, mãe, né? E vão começar a saber se defender. Os protagonistas das produções também gostaram do que viram na telona. Eu achei legal, eu estava falando sobre o tipo de violência da Maria da Penha, da física, sexual, proclamarial, psicológica, moral. E se no vídeo eles já deram um show, ao vivo, eles mostram que ainda lembram de tudo o que aprenderam. No mundo que a gente quer, não tem violência contra a mulher. É, não pode bater em mulher, xingar a mulher. E são quantas as violências que tem contra a mulher? Cinco. Moral, física, psicológica, patrimonial e sexual. O trabalho feito pelo Florescer com as Crianças já ultrapassa as salas de aula e reflete na comunidade, concretizando o papel da extensão, que é um dos pilares da Universidade Pública. A gente tem, de edições anteriores do projeto, um registro na Secretaria da Mulher de um aumento de mais ou menos 40% na procura de mulheres do bairro das escolas, onde a gente realiza as oficinas, procurando ajuda, procurando informação, tentando entender o que acontece com elas. Então, dessa maneira, as crianças mostram que elas são efetivamente muito dispostas a serem agentes da transformação. E elas fazem isso. É realmente a Universidade cumprindo com o seu papel, no sentido de apoiar as pessoas. Tem ajudado a divulgar as questões relacionadas à violência contra a mulher, provocando já nas crianças essa vocação de entender da igualdade entre homens e mulheres, entender da importância do respeito à mulher, entender da importância de estarmos juntos numa sociedade, defendendo todas as pessoas. A Escola Municipal Ildegar Burjã é apenas a primeira escola a finalizar as oficinas do Florescer na retomada do projeto, após a pandemia de Covid-19. Só nesse primeiro semestre, as oficinas estão sendo realizadas em 11 turmas de terceiro ano das cinco escolas de educação fundamental localizadas no Morro Alto. A Cidade da 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 C